Ae, porra, ouviu? O Lucas Carvalho cresceu, caralho. Muitos aí tão falando que foi sorte, mas o moleque é correria. Ele está dando de toda glória, tá ligado? Boa, meu parceiro. Boa. Esse mundão é todo seu, povo, força e fé. Tchau, tchau. Nascido e criado no bairro Vila Serrana, confusento pra caralho em toda minha adolescência. Mas tinha algo em mim que sempre me dava sinal pra investir essa coragem e usá-la em plena consciência. Desde pequeno o esporte corria em minhas veias e o ponto inicial pra mim foi a capoeira. Sempre entrava em roda pra mostrar o meu melhor moleque. Ardeiro ligeiro, sempre com Deus, não tava só. A vida e o destino me davam sempre uma pista e em vitória da conquista eu conheci meu professor. Trabalhava no Jesus junto com esse mestre sábio e sempre vinha tentando me fazer um lutador. Mas eu nem dava moral porque vivia na mantinga e foi justo numa roda que tomei uma guilhotina. Parei pra pensar, preciso treinar pra retrucar esse golpe que acabei de tomar. Pui até o mestre pra eliminar a saída, me mostrou o modo certo pra sair da guilhotina. Treinei no trabalho só pra revidar na roda e entrei, revidei, pensei que movimento foda. Após não conseguir finalizar o adversário, fui pedir mais movimentos pra ficar mais preparado. Aí ele falou, com um brilho no olhar eu só te ensino, se comigo você começa a treinar. Até que um belo dia eu fui treinar sem compromisso e só de olhar eu já criei aquele amor pelo jiu-jitsu. Foi quando eu lutei contra seu melhor aluno e acabei finalizando na frente de todo mundo. Fui até meu professor e falei quero treinar. Ganhei o kimono simples só pra poder começar. Era treino raio e sou maluco vencedor. E dentro da construção foi onde tudo começou. Gotas de chuva caindo no tatame, eu olhava com orgulho por treinar nesse lugar. Porque eu tava ciente de que a qualquer momento ia sair um campeão dali para representar. Minha família desacreditava no potencial. Me falavam umas paradas que eu até ficava mal. Diziam que eu não ia conseguir me sustentar. Que eu parasse esse filme e voltasse a estudar. Aí bateu desânime, parei por uns três meses e vieram meus parceiros. Que ficaram várias vezes tentando me motivar. Pra que eu voltasse a treinar. Que eu saísse dessa caixa que lá é o meu lugar. Aí os pensamentos começaram a aparecer. Veio tudo e principalmente minha condição. Um parceiro me ajudou a não pagar um aluguel. E me cedeu um espaço pra morar no seu galpão. Pensando em minha filha o choro veio várias vezes. Porque era inocente e ela tinha só seis meses. Mas graças ao Senhor que me enviou os anjos seus. Voltei a minha saída junto com amigos meus. Mas eu ralei, não desisti. Hoje estou mais preparado com minha mente blindada. E meus joelhos marcados. Se tanto pedir adeus pra eu nunca mais sofrer. E que a partir de agora o meu intento é vencer. Meu primeiro professor abandonou aquele espaço. E eu segui lutando pra continuar o legado. Veio um novo mestre que chegou até a mim. Dando forças pra continuar e nunca desistir. Treinei e lutei tanto na vida quanto no esporte. A sorte eu acredito que nunca tem minha morte. Mas meu forte sempre foi acreditar no vencedor. E eu ralei tanto que hoje eu sou o melhor professor. Ensina a vida e sei que nunca vou passar. Vamos ver, chame a minha luta. Nesse mundo não só envolveu o tatame. Mas essa é a história de um grande vencedor. Que tem várias academias. Tem até no exterior. Expande essa minha luta. Graças ao meu Senhor Deus. E quem desacreditou? Veio que se arrependeu. Geral da minha família. Só pensava em dinheiro. E pra mostrar que eu era foda. Conquistei o brasileiro. Aí fui conquistando em geral. Me admirando. E até que com muito esforço ganhei o Sul-Americano. A trajetória não parou. Cada vez mais profissional. E fui em 2015 que veio pro Mundial. Em 17, 18. E em 2019 o ranking de melhor do mundo. Em minha categoria. Fiquei ganancioso. Sempre querendo mais. Treinei insanamente. Melhorando a cada dia. 2021 eu continuo e mais insano. Veio mais uma conquista. Foi o Pan-Americano. Por isso persisto. Conquisto e luto. Ganhei o cinturão do Mundial absoluto. Em 2022 eu fiquei muito feliz. Sou um guerreiro nato. Um eterno aprendiz. Tenho humildade. Sei de minha capacidade. Meu limite é o céu. Porque não treinei com covarde. Tantas tribulações até em campeonato. Mas isso não me afetou. Porque eu sou Lucas Carvalho. Vencedor, lutador, professor, sonhador. Tudo que eu conquistei é graças a meu salvador. Diz ao mundo que a LCS cresceu. Mas pode gritar bem alto pra que ele possa te ouvir. Fala pra geral que tu se arrependeu. De cruzar o meu caminho tentando me destruir. Diz ao mundo que a LCS cresceu. Mas pode gritar bem alto pra que ele possa te ouvir. Fala pra geral que tu se arrependeu. De cruzar o meu caminho tentando me destruir. Pra você que tentou acabar com a história desse guerreiro. Só lamento. O que Deus escreveu. Venho se virar. Apagar. Diz ao mundo que se arrependeu.